É Alex Ferrari fazendo um parabéns É Alex Ferrari fazendo um parabéns E quando eu te pegar você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra jeito tão fazer assim não É Alex Ferrari fazendo um parabéns 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 D.J. Armanovic D.J. Armanovic D.J. Armanovic